Afinal de contas, o que são maus-tratos animais? Assunto sempre polêmico, mas tem uma cartilha saindo do forno para ajudar todo mundo. Mais um pequeno spoiler aqui no E aí, bicho! E aí, bicho! Aquele convite para você participar do canal e então deixar o seu like, compartilhar, deixar o seu comentário, a parte que a gente mais gosta, e se inscrever no canal, que ajuda muito. E a gente vai falar de um assunto que sempre dá polêmica. Afinal de contas, o que são maus-tratos animais? Nem a própria polícia militar consegue definir exatamente quando isso acontece. Tem pena mais dura desde 2020, de setembro de 2020, e agora tem uma cartilha saindo do forno para ajudar a definir melhor, que as pessoas consigam identificar quando esse crime acontece. E a gente vai começar já com um assunto que traz muita polarização. Enquanto alguns fazem festa para cachorro, para gato, bolo de aniversário, outros mal passeiam, tem um espaço muito reduzido. Afinal de contas, o que é bem-estar animal? Então, na verdade, não é um conceito tão difícil, sabe, Sabrina? Porque nós todos sabemos o que é estar bem, ter o que se quer, ter saúde e não ter condições de sofrimento. O que o bem-estar animal aponta nesse caminho da nossa humanização dos animais? É prejudicial? Sim, se for realmente um processo de antropomorfização, é prejudicial. Hoje esse termo está muito banalizado. E algumas pessoas dizem, ah, ter um animal, um cachorro como membro da família é humanização. Não. Não. Ter vínculo emocional com o animal é uma coisa boa? É uma coisa ruim? Ah, trazer o animal para dentro de casa é uma situação. Não, porque o cachorro também sente frio, ele precisa de proteção, ele também precisa de proteção da chuva. Isso bem compreendido, a humanização, o tratamento de um indivíduo de uma outra espécie, como se ele fosse humano, é muito ruim. Porque as necessidades da outra espécie são diferentes das necessidades humanas, né? Então, quando a gente, por exemplo, acha que é bacana o cachorro tomar banho toda semana, o cachorro ter um shampoo perfumado, essas coisas são humanização. Isso, quem faz isso não está pensando no bem-estar do cachorro, né? Então, nesse sentido, sim, a humanização pode ser ruim, mas eu acho que diante de tantos cenários de sofrimento animal, talvez eu colocaria, sim, a humanização como um cenário mais modesto, sabe? É muito mais sério a falta de reconhecimento das necessidades do cão e do gato, muito mais sério isso do que algumas situações de humanização, né? Então, achar que o cão pode ficar lá, amarrado na corrente, porque não tem problema, porque ele é cachorro, porque ele é... não, não é assim. Então, tem muito mais negação das necessidades dos animais do que exagero da parte do ser humano. É um pouco deturpada essa visão, porque a gente pensa sempre naquela... na ponta do iceberg, né? Naquele exagero que a gente vê dos animais que a gente tem um contato direto. Quando você tem animais ou muito agressivos, ou animais com comportamento que demandam algum tipo de adestramento, orientação, algo a se fazer para que seja possível a convivência, aí começa a polêmica entre formas, metodologias e tal. E algumas pessoas falam, ah, mas tem maus tratos, eventualmente, na utilização de alguma ferramenta, alguma coleira, e aí é muita polêmica. Então, como em qualquer área, o treinamento dos animais, o adestramento, ele é feito por bons profissionais e ele é feito também de forma inadequada, tá? Treinar um animal é algo extremamente positivo. Jamais a gente deveria associar isso, por exemplo, como a gente escuta às vezes, ah, eu não quero ensinar para o meu cão o comando senta, porque isso é uma forma de dominância. Não é uma forma de dominância, é uma forma de comunicação, assim como a gente quer ensinar o maior vocabulário possível para os nossos filhos. Agora, o que sim é criticável são métodos de adestramento que envolvem punição, que envolvem sofrimento para o animal, que são, infelizmente, muito comuns, mas eles não são adequados e a gente não deve nunca aceitar um treinamento que seja por punição. Métodos aversivos não são legais, tá? O que é o borrifar água? Você coloca um estímulo aversivo, daí o animal não fazê-lo e não repete aquele comportamento porque ele não quer a consequência negativa, tá? Então, o melhor sempre é ensinar com reforço positivo. Quando o animal faz a coisa certa, ele recebe um reforço positivo, ele recebe algo que seja visto como bom para ele. Será possível a senhora me explicar o que é desamparo assistido? Ah, nossa, esse é um conceito, já estamos agora numa situação muito extrema, né? Desamparo aprendido é quando um indivíduo deixa de tentar, porque ele aprende com o passar de inúmeras tentativas, ele aprende que nada do que ele faça vai mudar a situação dele. Então, para dar uma ideia da gravidade desse termo, esse termo, eu não sei como que você chegou nele, porque ele é um termo pesado da psicologia, né? Justamente porque... por críticas de algumas metodologias de adestramento. Então, o cão, ele ficaria ok, ele deixaria de ser agressivo por desamparo aprendido. Se você está vivendo uma situação que é mais crítica, contrate alguém que vá estudar a situação e fazer o aconselhamento para desfazer esse nó. Porque se você estiver com alguém que está tentando oprimir a agressão no cão, isso não vai funcionar. Isso é uma bomba, relógio, né? Como identificar maus tratos? A própria polícia tem essa dificuldade, aliás, no mundo todo, né? Existe muito conhecimento sobre o diagnóstico de maus tratos. Eu até vou aproveitar para fazer o convite. A gente tem o lançamento da nossa cartilha de maus tratos no dia 29 de janeiro, às 5h30. E ela vai estar disponível em PDF gratuitamente, só baixar. Está bem... o material está lindo. Mas assim, então dando um spoilerzinho, né? O que tem na nossa cartilha, né? Tem um passo a passo simples para a gente ter uma noção se uma situação é maus tratos ou não, né? E basicamente existem quatro áreas que a gente precisa olhar, tá? Então existem maus tratos quando um animal não está ganhando comida adequada, suficiente, ou água até, porque a gente encontra, por incrível que pareça. Tem uma situação de saúde, né? Você ter alguém sob a sua guarda que esteja doente e não esteja recebendo tratamento. Obviamente que a coisa mais clara para todo mundo é que bater num animal é maus tratos, certo? Existe todo um conjunto também de indicadores de maus tratos que a gente olha no ambiente que o animal tem. Então o animal tem que poder executar seus comportamentos naturais. Ele tem que poder acessar abrigo se estiver chovendo, se estiver frio, se estiver muito sol, tem que ter abrigo. Ele tem que ter uma superfície adequada para ele dormir. Então dependendo da espécie, mas para a maioria das espécies isso significa uma superfície macia, que não provoque calos, né? Em cão, por exemplo, é muito comum ter calos de decúbito quando o cão dorme no cimento, né? Que não é uma superfície adequada. E tem uma última esfera que é a questão do comportamento mesmo, né? A gente vai observar o comportamento do animal. Se o animal, por exemplo, ele é vítima de ameaças, ele é vítima de tratamentos inadequados, ele vai exibir sinais de medo na presença do agressor, né? Se o animal é impedido de fazer seus comportamentos naturais, muitas vezes ele acaba desenvolvendo comportamentos anormais. Isso é muito comum em animal mantido em um espaço muito pequeno. Então isso acontece nos animais do laboratório, isso acontece nos animais em recintos inadequados de zoológicos, isso acontece muito nos animais, nos cães, que são mantidos em gaiolas como reprodutores a vida toda. Eles desenvolvem comportamentos anormais. Então, assim, é importante que a gente tenha uma ideia sobre maus-tratos como algo palpável e não como, assim, um bate-boca de opiniões, né? E aí, claro, se existirem situações duvidosas, é importante o apoio de um veterinário, né? Independente da intenção das pessoas, se os animais estão em um grau de bem-estar muito baixo, existe uma situação de maus-tratos, porque o animal não conhece a nossa intenção, ele sabe o que está acontecendo, o que ele está vivendo. Obrigada, professora. E você, o que acha de tudo isso? Deixa aí o seu comentário, a gente vai ficar de olho no lançamento dessa cartilha. Um beijo a todos e não esqueça de participar do canal, curta, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Iaibicho. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.